Vai embora o alemão, vai receber de volta o alemão na cara do gol! Ninguém marcou, o alemão recebeu de volta, entrou sozinho na cara de Silvio Luiz e meteu pro fundo do gol. Virou no meio, vai chegando o centroavante, está aí Camilo, está aí, pênalti. Camilo acabou cometendo o pênalti em cima do centroavante. Posicionado o Silvio Luiz, alemão, vai bater, tranquilo, tranquilo, gol! 2 a 0, Rio Branco de Andradas, alemão aos 45. Dois gols de alemão. Em termos de organização, disciplina, e agora ele marca o pênalti a favor do Rio Branco. Era só o que faltava, era só o que faltava. O jogador do Rio Branco caiu e ele marcou o pênalti. Está certo. Vamos para a cobrança do pênalti favorecendo o Rio Branco. Sérgio Santos na cobrança e o gol! Do Tigre! Aos 46 do segundo tempo. Será que nós vamos ter tempo para mais alguma coisa aqui? E a torcida xinga barbaridade. O seu João Bosco Carvalho. E a pita! João Bosco Carvalho. Final de jogo aqui no estádio. Juscelino Kubitschek Andradas. Juscelino Kubitschek Andradas. O que é isso?